Eu queria agradecer demais, foi ontem, foi maravilhoso, a presença do Lenine, esses músicos, isso é incrível Sachan Bach André Moreno, percussão Grande participação especial, dividindo aqui comigo, grande amigo, Tostoi Bom, eu queria convidar para fazer uma, Jean, Chacal e Faust, Faustet Meu caro Faust, a quiz, a quiz universal No primeiro segundo após o Big Bang, a seleção universal jogava com, elétron no gol, próton, fóton, quark, neutrinos e no meio de campo, Faust, no meio de campo, o spin distribuindo a jogada, o spin E ali pelas quebradas de Madureira Um cientista da computação O cientista da computação, meu caro Chacal Com os spins em festa, festa, festa Desvairada Dizia, dizia para mulatas em Madureira Dizia, nas esquinas de Madureira ele dizia Estamos tão envolvidos por mídia Estamos tão envolvidos, estamos tão envolvidos Que você, mulata, você, mendigo Você, guarda municipal É feto binário numa placenta digital Você, guarda municipal Segundo astrofísicos franceses Do século 88 A declaração histórica foi a seguinte Meu caro Faust As partículas são muito loucas Terminando a nova coqueluche Em certas clínicas de parto na França São as salas decoradas com ventiladores de teto Em forma de ovário Fica aquele ventilador Teto ovário, teto ovário, teto ovário, teto ovário E as paredes Totalmente decoradas Com a reprodução De um quadro de um certo Pintor francês Século XIX Qual pintor, qual pintor O pai de todas as páginas Centrais de revistas de mulher pelada De todos os séculos O nome dele Gustave Courbet Gustave Courbet E toda vez que tem um parto Na França agora Estão dizendo que ocorre bastante isso Antes das Instrumentadoras Antes do cirurgião Começar a cesareana Começar o parto Ao invés de dizer Boa sorte Boa sorte Eles dizem Courbet, Courbet Pra você também Courbet, Courbet E qual é o quadro Qual é o quadro Qual é o quadro Que cobre essas paredes Dessas clínicas A origem do mundo A origem Mostrando Uma cabelura passe de francesinha No século XIX Uma cabelura passe de francesinha Também conhecida como Meu caro Chabasquei 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 Corbet, Courbet Corbet Meu caro Salsa Estou falando Astrofísicos Franceses Meu caro Salsa Estou falando Astrofísicos Franceses Meu caro Salsa Astrofísicos Franceses Meu caro Salsa Estou falando 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 Astrofísicos Estrofísicos Franceses. Estrofísicos Franceses. Estrofísicos Franceses. Estrofísicos Franceses. Estrofísicos Franceses.